E aí pessoal, tudo bem? Aqui Marcos Piangers, respondendo as suas dúvidas sobre família e paternidade na Gazeta do Povo. Se você tem uma dúvida, mande para pergunteaopiangers.com.br A pergunta de hoje é da Juliana, ela foi abandonada pelo pai e ela descreve aqui que foi um processo muito doído, muito profundo. Eu poderia ser uma mulher mais segura, menos sensível, mas a falta de um pai me afetou de várias maneiras. Hoje eu vejo os seus vídeos e admiro muito como você trata as suas filhas. Isso me faz pensar o quanto eu poderia ter sido amada e eu sei que quem perde é meu pai, mas eu também perdi muito. As pessoas acham que é bobeira, eu tenho 18 anos, mas me afeta muito de verdade. Juliana, eu não acho que é bobeira. Eu acho que o abandono afetivo, seja ele de fato, quando um pai não está dentro de casa, ou mesmo quando o pai está dentro de casa, mas não é carinhoso, não é presente, não é participativo, não demonstra amor e carinho, tem um impacto sim em meninos e meninas. Nos meninos, a falta de referencial masculino. Nas meninas, a falta de afeto gera insegurança e todos os estudos mostram que é tal pai, tal namorado. A gente fala, né? Tal pai, tal filho. Tal pai, tal marido. A menina, ela se sujeita muitas vezes a se relacionar com namorados que não demonstram afeto também, que não demonstram carinho também. E muitas vezes se relacionam de forma longa com maridos que também não são afetivos, que também não são respeitosos e que também não são carinhosos. Então isso sim acompanha as meninas e os meninos por toda a vida. A gente tem uma sociedade mais neurótica quando a gente tem menos amor dentro de casa. O primeiro ninho é a família e é importante que essa família seja repleta de amor. Então o pai tem sim um papel muito importante na criação da menina. Um pai ausente gera mais insegurança e uma forma de curar isso, claro, através de terapia, através de muita conversa, entendendo as suas emoções, entendendo o seu carinho. Mas acho que a forma mais bonita, às vezes, de curar essas inseguranças é a gente quebrar o ciclo. No meu caso, não tive pai e decidi ser um bom pai. No seu caso, você não teve pai, decidi se relacionar com um homem que é muito melhor do que o seu pai, que é muito melhor do que os referenciais que você tem na sua vida. Então a possibilidade de você curar esse trauma com atitudes que você controla. Na vida tem duas coisas só, coisas que a gente controla e coisas que a gente não controla. As coisas que a gente não controla não adianta gastar energia, não adianta você chorar por causa da chuva, do trânsito. São coisas que você não tem poder. Mas algumas coisas na vida você tem poder. E uma delas é controlar com quem você se relaciona e como você cura suas magas e o seu passado. Eu desejo muito boa sorte a você e que você encontre caminhos para ser feliz, apesar do pai ausente que você teve, Juliana. Um beijo grande. Se você tem alguma pergunta para mim, mande para pergunteopangers.com.br. A gente se vê no próximo vídeo. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E pra estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado. E até a próxima.